Saiu o trailer de Duna parte 2, vamos reagir ao trailer aqui, depois a gente faz os comentários. Lembrando que o filme estreia no dia 2 de novembro e conta com um elenco muito monstruoso. Vamos parar de perder tempo e já vamos assistir o trailer direto, beleza? Ele comenta aí com a Zendaya, porque ela nunca saiu de Duna e ele era de outro planeta, né? Se vocês não lembram, aí só do primeiro filme, depois do trailer a gente comenta um pouquinho. Em os sombrios de Arrakis estão muitos segredos, mas a personagem da Florence Pugh não apareceu no primeiro trailer, né? Ela é de uma outra casa, ela é filha de um outro cara importante. E eles acham que o Paul Atreides está morto, então a casa dos Atreides caiu. É o que eles acham, né? Realmente esse filme vai mostrar que não é bem assim. O que se Paul Atreides ainda estivesse vivo? O Josh Brolin, que é o cara que faz o plano, o Austin Butler, o David Bautista, o barão dos Harkonnen, né? Cara, e essa musiquinha do deserto é muito massa, eu acho muito da hora. Esse negocinho é o de chamar aquele verme do deserto, né? Será que ele vai montar? Olha o Javier Bardin. Não sei se vocês não lembram do primeiro filme, né? Quando ele está procurando esse povo do deserto, ele vê o pessoal montando esses vermes. Mas eles dizem que você precisa de muitos anos, de muita experiência para conseguir fazer isso, né? Mas, né? É claro que ele é o protagonista, então ele vai conseguir, porque o cara é o escolhido, né? Tem jeito. Nada fancy. Não entendo. Nada fancy. Você nunca vai perder a gente, Dredi. A gente vai ver muito mais da Zendaya nesse filme, né? Porque ela praticamente não apareceu no primeiro filme. Mais um casal aí. Nós demos algo de esperança. Isso não é bom! Eu acho que aquela cena ali é a luta dele com Austin Butter, hein? Ou é alguma visão que a gente viu que também acontece lá no primeiro filme. Então, aproveita e comenta aqui pra mim, pô. O que você achou? Você gostou do trailer? Não gostou do trailer? E mais importante, né? Se inscreve aqui no canal pra você ficar por dentro de quando Duna Parte 2 lançar, beleza? Esse filme aqui, pra você que não sabe, ele vai complementar a história do primeiro livro de Duna. Então, tecnicamente, Duna Parte 1 e Duna Parte 2 são um filme só. Pra vocês terem ideia do quão complexo e quão denso o universo de Duna é. Tipo assim, tem muita coisa. Não dá tempo deles explicarem tudo num filme só. Tanto que o primeiro filme foi mais paradão, ele teve menos ação, o clímax foi menor. Porque eles se deram, né? O trabalho de explicar muita coisa, introduzir muitas regras desse universo. Inclusive, né? A história das casas, o golpe em Arrakis, o fim, né? O fim da casa dos Atreides, a história do Escolhido. Então, são, tipo, muitos núcleos ao mesmo tempo que, lógico, que num livro dá tempo de explicar. E num filme as coisas têm que ser um pouco mais apressadas. E só assim, a título de curiosidade pra vocês, pra vocês terem ideia, mais ou menos, de como Duna é complexo, serviu de inspiração pra Star Wars. Ele é realmente muito denso e, com certeza, nesse segundo filme também não dá tempo de explicar tudo. Eles provavelmente vão partir pro essencial e, lógico, né? Eles vão explicar aquilo que precisar ser explicado. Outra coisa é que esse filme aqui, ele, lógico, né? Como ele é a continuação do primeiro, eles são tudo um livro só, ele vai dar sequência nessa história envolvendo o Paul Atreides, né? Só que, pelo que eu acho, né? Pelo que eu entendi, o vilão desse filme vai ser o Austin Butler, que é o sobrinho do Barão dos Harkonnen, né? Que agora é o dono de Arrakis, que é o dono de Duna, depois de ter dado o golpe nos Atreides. Na história, ele é irmão do personagem do Dave Bautista e, se eu não me engano, os dois são sobrinhos do Barão, né? Então, é lógico que os dois estão afim de serem os sucessores e ocuparem a cadeira de reis, né? De donos de Arrakis. E, como eu disse pra vocês, né? Esse filme aqui promete ter muito mais ação do que o primeiro, promete realmente ter um clímax maior. Eu acho que tem até ali no trailer, se você voltar um pouquinho no vídeo, eu acho que tem a cena que vai ter uma luta aí, talvez, do Paul Atreides com o personagem do Austin Butler. Talvez isso seja só uma visão, porque tem toda essa história, né? De você ver uma visão, você ver o futuro, ver o futuro mais provável. E pode ser, naquela cena, alguém esteja vendo esse futuro provável. Mas, né? Pelo que tudo indicou ali no primeiro filme, aquela cena onde ele reúne o exército do pessoal da areia, aquilo provavelmente vai acontecer, porque tudo meio que vai caminhar pra isso, né? Ele ser o líder, né? Ele é o escolhido, então ele vai guiar esse povo na luta contra o Sarkonnen pra libertar eles. É praticamente isso. Eu, sinceramente, gostei muito do primeiro filme de Duna. Eu não li os livros ainda. Eu acho Duna um universo incrível, principalmente por ter servido de referência pra Star Wars. E eu sou muito fã de Star Wars. Então tem muita coisa que dá uma certa familiaridade. A história, eu acho ela muito boa, mas ela tem coisas que eu ainda... Assim, às vezes você fica meio perdido, porque eles não explicam muito bem. Mas eu acho que isso, com o tempo, vai pegando. Eu, sinceramente, recomendaria que você, inclusive eu, assista o primeiro filme de novo pra chegar no cinema. É só em novembro, então acho que dá tempo. Mas pra chegar no cinema, um pouquinho mais familiarizado com a história, porque tem muita coisa que eu já não lembro, né? Querendo ou não, vai fazer dois anos que lançou o primeiro filme. Então, eu acho que os detalhezinhos eu já paguei. Eu lembro só o Geralzão mesmo. Mas eu, particularmente, gostei muito do trailer. Fiquei muito animado. Tô, assim, com uma esperança muito alta de que esse filme seja muito bom. E eu espero que seja muito bom, porque se ele for um sucesso como o primeiro foi, eu tenho certeza que eles vão querer adaptar os próximos livros. Pelo menos o próximo livro, né? Então, não sei. Talvez seja mais dois filmes também o próximo livro. Então a gente tem aí Duna parte 4, inclusive. Mas não sei como a história caminharia depois disso. E, enfim. Mas daí a gente vai descobrir quando o filme lançar. Certo? Então lembra de comentar aqui pra mim o que você achou do trailer. Você tá empolgado, não tá? Você acha que vai ser bom? Você acha que vai ser ruim? E, pô, se inscreve aqui no canal pra você saber quando lançar o filme, né? Review, opinião, com e sem spoilers. Então se inscreve aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E um grande abraço.